Música Tirou para a batida, gol! Trabalhou bem a bola, Elvinho, Cleidson, João Marcos girou para cima do Betinho Fintou o Willian, bateu para o gol, a bola desviou no Daniel Gigante que entrou agora no jogo E o João Marcos, no desvio do Daniel Gigante, vira o jogo para o Votoporanguense Recuperação de bola da Votoporanguense, o passe, João Marcos! Gol! Vai deixar o gramado para a entrada do Léo Santos, que veio do Curitiba Aqui chega, mano a mano, o João Marcos para abarcar o gol na rede! Gol! O Votoporanguense! É o gol da classificação, o gol da passagem à final da Copa Paulista 2018 João Marcos saiu do banco, entrou aos 15 da etapa final E aí com muita estrela, muita capacidade de ser artilheiro Marca pela quarta vez da competição Decretando a classificação agora de forma inapelável do Votoporanguense E pela primeira vez... E aí comenta чистou! E aí! E aí Passe na frente com João Marcos. Passe na frente com João Marcos. Passe na frente com João Marcos. Invadiu a área. Tentou bater direto. A bola bateu na trave e na sobra. Com Elton, levantamento na área. Tentou o domínio, Felipe Ferreira não conseguiu. Recupera a bola, avanta o maranguense. João Marcos parte com ela. Ele é habilidoso. Deixou o primeiro. Deixou o segundo. Partiu João Marcos. Vai invadir a área. Pressão da ferroviária. Arthur. Tocou, passou para receber na frente. Recuperação de bola da Votoparanguense. Vem contra-ataque do cave. Partiu João Marcos. Faz o lançamento. Boa bola. Vem a Votoparanguense. Cortou para o meio. E começa o Sábio. De novo o João Marcos. Partiu e é falta. Falta em cima dele. Vamos ver a jogada do João Marcos. João Marcos para cima do Arthur. Tem habilidade o João Marcos. Olha a canetinha. Olha a canetinha. Olha a canetinha. Olha a canetinha. Vai abrir mão aí do lateral direito Tá correndo atrás, tem que correr atrás do resultado Vem Vanto Paranguense, João Marcos Tem espaço, vai arriscar, bateu forte Recuperação de bola do Novo Horizontino A bola vai sobrando, João Marcos invadiu a batida A área subiu no segundo andar O Paulo Henrique E a bola do Cave de novo João Marcos fez o corte Invadiu a área, batamos o gol Ele e Velton partiu com ela Tentou o passe no meio Recupera a bola, Vanto Paranguense Já tenta ligar o contra-ataque Partiu com ela, João Marcos Primeira participação do João Marcos Dominou, vai pra jogada individual Já tem dois na marcação Cortou pro meio, João Marcos Tenta o passe Vem a Vanto Paranguense, arriscou Bruno, vai Julinho Melhor, João Marcos Partiu com ela o João Marcos Deixou o primeiro, abriu o passe Deixou o primeiro, abriu o passe Vanto Paranguense, arriscou-se Vanto Paranguense, arriscou-se Vanto Paranguense, arriscou-se Do ano que vem O novo Horizontino, né É o único estreante E vem a Vanto Paranguense Daqui a pouco eu concluo João Marcos partiu com ela Fez a abertura, a batida Porque jogaram com a bola no chão João Marcos, dominou Tá ali a jogada individual Fica sem opção, João Marcos Vai tentar a jogada individual Abriu a batida Ricardinho Bola jogada com o João Marcos Partiu pra cima o João Marcos Do jeito que ele gosta Chega rasgando o Thiago Alves Tem espaço o João Marcos, hein Ele é habilidoso Partiu com ela, João Marcos Partiu pra jogada individual Fica sem opção Acaba fazendo o passe com o Juninho Toca na frente o Juninho João Marcos Vai tentar a jogada individual Caiu, recebeu a falta É falta Fica sem opção Tem o Bruno na frente Tentou a jogada individual A bola vai sombrando com o João Marcos Dois na marcação do João Marcos Linda jogada do João Marcos E foi atingido Não teve falta não Segue o jogo Segue o jogo Linda jogada do João Marcos Partiu com ela, deixou dois Vai tentar a jogada individual Muito habilidoso o João Marcos Torcedor gosta, né Caiu Juiz marca a falta do Humberto Em cima do habilidoso João Marcos Tchau, tchau! 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 Já tenta ligar o contra-ataque com o João Marcos Dominou o João Marcos Jogou na frente Invadiu a área Batamos o gol! Passou a letra no paulista Preferiu o passe com o Jairo João Marcos Abriu Tentou Abatido Desviu Jairo João Marcos Outra vez Jairo Devolveu no João Marcos A marcação do Betinho João Marcos Passou pelo Betinho Passou pelo Daniel Farias Que lance Do João Marcos Agora de longe Isso! Jairo Está na frente com o João Marcos Partiu com ela o João Leva e lidoso Linda bola do João Alvinho Pega o rebote Passou por dois Tentou limpar Bola com o João Marcos Pesa a finta Perna esquerda Pênalti! Pede bola aqui na esquerda Avançado João Marcos Ele recebe O fio já partiu Para a área João Marcos Balança o corpo Para cima do Henrique Ganha a jogada João Marcos Faz o cruzamento Tira dali a zaga Do Sertãozinho E vem Votoparanguese Pressão total Passe é feito Para o Felipe Tentou o domínio João Marcos Chega na dividida Faz o passe atrás A batida! João Marcos Joga com o Douglas Bola rasteira Ajeitou O fio João Marcos O capricho O Ricardinho No canto! Ajeitou Tchau, tchau.